Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, sou o Cão Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios do Input Fácil aqui com vocês. Exatamente, meus amigos, Alanios dos Intuptes aqui, porque nós temos que conversar sobre uma coisa um tanto quanto polêmica e agradável para certos jogadores, eu diria, que é a questão dos comandos fáceis aí que estão surgindo e um rumor, principalmente, que está surgindo também na comunidade Mortal Kombat, isso quem disse aí foi o True Underdog Gaming, que é um canal lá da gringa que fala sobre Mortal Kombat, um canal muito bom, diga-se de passagem. A gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês conferirem, inclusive, esse vídeo que ele fala a respeito desse assunto. Então, hoje a gente vai basicamente comentar sobre esse rumor que está surgindo aí sobre Mortal Kombat 12 e essa parada aí relacionada aos controles fáceis, então já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alanus, o que está rolando, cara? Só para a galera poder entender o que está acontecendo e embasar melhor esse assunto aqui para vocês começarem a acompanhar com a gente, né? A gente tem visto nos últimos jogos que estão sendo lançados, Street Fighter 6 é um jogo que foi anunciado recentemente, não foi lançado, mas também está adotando essa prática aí, essa questão de combos automáticos e controles fáceis, né? A gente tem isso aí no King of Fighters 15, os combos automáticos, o próprio Capcom Fighting Collection também adotou esses comandos fáceis também, a gente consegue fazer ali, por exemplo, um Hadouken só apertando o botão de L1, no caso ele dá um Hadouken, o frente, o L1, ele dá um outro poder e tudo mais, assim vai. E o Street Fighter 6 a gente viu que ele está adotando também essa prática de controle moderno e controle clássico. E está surgindo agora, né Alanus, um rumor relacionado ao próximo jogo da franquia Mortal Kombat, e no caso Mortal Kombat 12, sobre eles implementarem esses negócios de comando fáceis também para o jogo da NRSI, mano. E aí muita gente está ficando preocupada, muita gente está com medo de que isso possa se tornar uma realidade. E aí Alanus, eu te passo a palavra para a gente poder começar a discutir. Você acha que a Netherrealm possa ir para o mesmo caminho também, assim como a Capcom está fazendo com a Street? Eu acho que pode. Por que eu acho que pode? É uma tendência de mercado. Para o jogador casual, isso é legal. E se eles não colocarem isso no Mortal Kombat, eles acabam ficando para trás em relação de mercado. Levando em consideração que o Mortal Kombat 11, por exemplo, vendeu mais de 10 milhões de cópias, sem ter input fácil, isso geralmente pode falar, mas eles não precisam disso, eles já vendem para caramba. A questão é que, se você for analisar pela perspectiva de mercado, a ideia é sempre atingir um público maior. Então eles não vão lançar o Mortal Kombat 12 querendo aí atingir a mesma meta do 11. Eles vão querer lançar, atingir uma meta que seja o dobro ali, 20 milhões de cópias e tudo mais. E aí esses outros 10 milhões é o público que não joga, que não sabe fazer os comandos mais complexos ali. É, eu acho que a grande questão desse facilitador de combos, assim, ataques fáceis, é justamente esse ponto que você está comentando dos comandos mais complexos, né? Porque, por exemplo, se um cara pega hoje o Mortal Kombat 11 para poder jogar e vai para uma Kombat League da vida, ele vai pegar muita gente com um nível extremamente alto e vai sofrer, e vai abandonar e não vai jogar, entendeu? Ele vai ficar basicamente ali no modo arcade e tudo, que é realmente o modo mais casual para você brincar, se divertir com o jogo, testar e entender os personagens e tudo. E assim, quando o anúncio do Street Fighter 6 aconteceu, a gente viu o trailer lá, né, com mais detalhes, e eles revelaram essa questão dos controles modernos e clássicos, eu comentei que eu não sou muito a favor dessa ideia. Eu gosto da questão de a gente pegar um jogo e aprender, porém, eu também entendo esse lado mercadológico, vamos dizer, né, onde eles precisam tornar o jogo mais acessível para aquele público realmente mais casual, só que eles precisam fazer isso de uma forma que não atrapalhe, que não influencie de forma negativa, vamos dizer, no competitivo dos jogos. Igual no outro Underdog Game, o Alan estava até me explicando que ele viu o vídeo com mais detalhes do que eu, né, ele estava dando um exemplo do KOF 15, onde o cara, dentro de um combo automático, ele, cara de mesmo nível no profissional, vamos dizer, né, o cara pode ir num jogo de sorte, numa oportunidade lá, contar com essa facilidade do combo automático, apertar um botão só, meter um especial nível 2, nível 3, sei lá, e acabar com a vida do cara sem ter tido aquele negócio de tipo, caramba, eu tenho que executar os comandos com precisão para eu não perder essa luta. Não, foi simplesmente ele apertar. No caso do Street Fighter 6, né, Alanis, como a gente tem visto aí acontecendo, a gente tem visto vários gameplays, inclusive aqui no canal tem vários gameplays para vocês conferirem, os controles modernos, né, eles vêm realmente ao poder trazer esse acesso melhor para quem é mais casual, porém, a galera que testou no Summer Game Fest, né, brother, inclusive o próprio Maximilian Dude, tem vídeos dele lá falando a respeito disso, o controle moderno, ele traz, sim, desvantagens para quem utiliza, porque você não vai ter a total precisão, o total controle, assim, digamos, do personagem para poder atingir ali as técnicas mais poderosas. Mas isso não é a gente que está falando com base em nossa experiência, são pessoas que jogaram o game e que trouxeram isso para nós, né, Alanis? O que a gente tem que olhar para o mercado, né, ver como é que estão os jogos de luta, e tentar entender um pouquinho o que os caras acreditam que o jogador casual quer, né, e ver se isso vai de encontro. Em geral, a opinião que se tem, e eu meio que concordo com isso, é que quando a gente vê um jogo de luta ali, a gente vê o bagulho da hora acontecendo na tela, a gente quer fazer aquele negócio da hora, entendeu? A gente não quer chegar lá e jogar e ficar apertando o botãozinho, o cara ia ficar dando um soquinho e o meu oponente fazendo um monte de coisa louca, me dando um salve e eu não consegui fazer nada. Eu quero fazer os negócios da hora do boneco. Eu vou dar um exemplo aí de DNF Duel. Meu, é um show aquilo, sabe? Os especiais ali, é só apertar um botão, sai uns negócios muito loucos apertando um botão, pra frente botão e tal, e você consegue fazer os negócios da hora. Isso é um ponto que é um atrativo muito grande para o jogador casual ali. No entanto, se a gente for olhar para o Mortal Kombat, você vai lá nos comandos do Mortal Kombat, não sei se você vai lembrar disso, Kai, mas lá tem a opção de você ativar o esquema de comandos complexos. E aí o traz-frente para mandar o arpão do Scorpion vira um melô completo para frente, tá ligado? É verdade. Então, eles já estavam um pouco na frente na questão de simplificar para a galera. A gente já usava isso. Só que a forma que eles tinham de simplificar era um pouco diferente, era atalho, né? Esses dias eu estava jogando Street Fighter Capcom Collection lá, e aí eu percebi que na hora que o controle se apertava ali para dar o pilão no Zangief e tal, no comando automático, na tela, ele mostrava baixo, trás, cima, frente. Ele não mostrava as diagonais. Então, você percebe que o input, ele tem uma... Como é que fala? Que ele tem um input específico ali e tal, que no desenho, né? Dá um 360 aí que sai, entendeu? Mas, na verdade, são só as quatro direções ali e tal, que se fizer rapidinho e tal, ele pega. Então, o que o Mortal Kombat fez? Ele pegou e falou, ó, vamos fazer o seguinte, vamos tirar essas diagonais, vamos colocar baixo frente e tal, porque é mais fácil do jogador casual fazer o comando sem precisar fazer meia... Ele acaba fazendo meia lua, só que se não pegar a diagonal não tem problema, o golpe sai do mesmo jeito. Então, eles meio que já deram essa facilitada antes. A tendência, nesse sentido, é de poder facilitar ainda mais. E eu espero, de verdade, que se isso acontecer, que seja no esquema de Street Fighter. Eu espero também que eles façam nesse esquema do Street Fighter, porque, é como a gente comentou, ele é um jogo que ainda vai ser muito voltado para a técnica do jogador, vamos dizer assim, entendeu? Os controles fáceis estarão lá e existirão? Sim. Mas eu acho que, pelo que a gente teve de comentário, de feedback de quem já jogou o jogo, né? E vendo o futuro aí do jogo também, num cenário competitivo extremamente forte, vamos dizer, com os players que a gente tem, Daigo, Tokido e tudo mais, cara, a utilização do controle moderno, no meio dessa galera, vai ser mais negativo do que positivo. E você deu um exemplo muito bom aí, só voltando no DNF Duel, que você estava comentando a respeito dele aí agora, né? Eu acho que esse é um excelente exemplo da gente poder trazer, pra gente poder comentar a respeito, porque ele tem sim os controles fáceis lá, a gente faz os negócios tudo com um botão só, especial, essas coisas tudo também. Porém, o DNF Duel, mano, ele é um jogo de muita técnica. Ele é um jogo que envolve muito footsies, sabe? É um jogo de você entender realmente o personagem. Óbvio que tem muitos personagens ali que estão bem apelões, assim, né? Nós vamos ter pets mais pra frente, obviamente, eles vão equilibrar mais o jogo. Claro, acabou de lançar o negócio. Mas, ele é um jogo que, pelo pouco que a gente já jogou, desde o lançamento, a gente comprou, fizemos live aqui no canal e tudo, ele é um jogo sim, de técnica, cara. Você tem que prestar bem atenção no que o cara tá fazendo, controlar espaço e tudo, tomar muito cuidado e conhecer o outro personagem também, o cara que você tá enfrentando, pra poder saber o que ele é capaz de fazer. Eu acho que entra muito nessa parte do técnico. E eu acho que a Netherrealm pode, de fato, acabar implementando também esses controles fáceis aí no seu próximo jogo, no Mortal Kombat 12, no caso, né? Mas, de uma forma como o Street Fighter tá fazendo, que não afete o meio competitivo, vamos dizer, ou pra galera um pouco mais hardcore, não diria nem pro players apenas, mas aquela galera que realmente se dedica ao jogo ali pra poder aprender os combos, masterizar os personagens e tudo mais, igual eu, Alan, a gente gosta de fazer isso, né? Vai chegar num ponto onde os controles fáceis não vão atender. A galera vai sofrer se não pegar a prática dos controles tradicionais. Então, assim, caras, esse é um assunto que a gente queria trazer pra vocês aqui, debater, dar a nossa opinião a respeito disso aí, se o Mortal Kombat 12, principalmente, pode adotar esse estilo de gameplay com controle clássico e controle moderno, como o Street Fighter 6 tá fazendo. E, obviamente, a gente quer saber agora de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês pensam a respeito disso? Vocês acham que no Mortal Kombat 12 aí, a Netherrealm vai implementar esse controle também? Esses modos fáceis ou até mesmo autocombos, como alguns jogos têm feito? Deixa aqui embaixo nos comentários suas opiniões aí, pessoal. A gente vai adorar ver de cada um. E não se esqueça, novamente, deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Vamos com por aqui. Um beijo pra todos vocês. Até mais e... VAMOS! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma